O programa a seguir tem classificação indicativa livre. 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 No começo foi em 2006 que eu tive contato com esse universo pela primeira vez. Faz 10 anos. Na época eu era coordenador de um projeto aqui em Curitiba que chamava Projeto Olho Vivo. E a gente tinha uma produção vasta de documentários sobre questões aqui, principalmente de cidade de Curitiba. Então a gente produziu bastante, teve muitas oficinas mesmo de realização de cinema, de interpretação, que era a parte que eu dava, junto com o meu sócio que era o Luciano Coelho. E em algum momento chegou na nossa mão um livro que era um livro de denúncia sobre a condição dos plantadores de fumo aqui no Brasil. Que estavam assim encurralados pela indústria fumageira que colocava esse modelo de negócio que é o da integração, que hoje está muito na agropecuária. Na sua inocultura é muito comum e ainda no fumo é muito comum. Ou seja, existe uma indústria e ao invés dessa indústria produzir a sua matéria-prima, ela terceiriza isso com pequenos produtores. E a questão na época é que esse contrato entre a indústria e os pequenos produtores era muito desigual, sendo que o ônus recaía muito em cima dos produtores, claro. E a partir disso, vamos dizer assim que eles ficavam com todos os riscos. E a partir disso existiam questões, primeiro, claro, econômicas, de uma variação de preços muito na mão da indústria, a indústria definindo valores, deixando as famílias muito sem poder de negociação. Uma questão de saúde, pelo contato direto deles com a cultura e por um modelo em que a indústria impunha um cronograma de plantio, de aplicação dos agrotóxicos. Ou seja, mesmo que você não tivesse uma determinada praga, em determinado momento do ciclo da safra, eles impunham que você usasse o veneno que você comprava no começo da safra. E assim, existiam várias questões ali que eram problemáticas. E a gente falou, puxa, esse aqui é um bom tema. Então, começou mesmo com, a gente fez na época um projeto de documentário com um perfil mais de denúncia, sabe? Um documentário mais expositivo em que a gente iria então entrevistar especialistas e expor também essa situação toda que a gente achava que era muito injusta. Ao longo do tempo, a gente passou anos tentando produzir esse filme com dificuldade. A gente não iria produzir ele sem ter uma condição de um patrocínio mínimo. E foi só em 2011 que a gente, na verdade, um pouco antes disso, eu recebi um e-mail de um ativista aqui da permacultura aqui no interior do Paraná. Ele ainda mora ali em São João do Triunfo. fazendo um apelo, assim, para uma situação em que ele tinha uma propriedade, em que ele estava trabalhando a permacultura e ele estava sofrendo muito para conseguir empréstimo e mesmo na delimitação de áreas. Existia, por exemplo, o veneno das outras culturas que iam para a propriedade dele e geravam problemas, porque ele não estava lidando com isso, ou seja, existia toda uma situação econômica e jurídica mesmo que dava mais suporte para quem tinha uma cultura tradicional, que usava herbicida, do que quem estava realmente remando contra a maré, que era no caso dele, de ir para a permacultura, de algo mais viável, a longo prazo e autossustentável. Então, ele fez esse apelo e quando ele fez esse apelo, eu entrei em contato com ele e imediatamente já me veio uma ideia, assim, olha, eu não vou mais fazer um grande documentário de denúncia. Eu vou, ao invés disso, acompanhar a vida dos fumicultores ao longo de uma safra e aqui localizado nessa região centro-sul do Paraná, que é onde aqui no Paraná se localiza mais a cultura do fumo. Você acredita que o tema, pelo fato de que a gente está falando de grandes empresas, que tem um poderio muito grande, você acredita que esse tema dificultou um pouco a questão do financiamento? Do financiamento? Olha, eu não consigo dizer isso concretamente. Não como uma teoria da conspiração, mas é um tema difícil. É um tema difícil, né? E eu acho também, pra mim, foi bom porque ao longo do tema, ao longo desse tempo, foi amadurecendo várias coisas, né? E daí, finalmente, quando a gente conseguiu o patrocínio da Coppel, né? Então, a gente reformulou o projeto, já dando essa cara num filme mais sobre um aspecto importante, né? Da vida no Paraná, no interior do Paraná. Daí ele ficou com uma identidade mais realmente estadual, né? E eu acho que foi por isso até que a Coppel apoiou, né? Através da Lei Rouanet, apoiou o projeto. E, assim, é uma realidade super relevante porque o Brasil é o maior exportador mundial de fumo. E é o segundo maior produtor mundial de fumo, né? Só perde pra China, que é o maior produtor, mas também é o maior consumidor. Certo. Então, não é, assim, uma coisa isolada. É uma coisa... é uma... na verdade, a gente tá falando de uma realidade que é a realidade de uma vasta... Uma parte da população, especialmente do sul do país, que é onde se concentra, né? Rio Grande do Sul, bastante grande. China e Rio Grande do Sul são os... eles produzem quase que todo o tabaco aqui produzido no Brasil, né? E, assim, o que aconteceu em seguida foi que, enfim, a gente conseguiu, então, esse apoio, né? Esse patrocínio e eu fui a campo pra daí sim começar a pesquisa de campo do projeto, né? E quando eu cheguei lá, na verdade, eu descobri que nesse intervalo entre 2006, esse livro que serviu de base pro filme, ele tinha sido publicado, acho que 2004, entre essa época e 2012, que foi quando eu, então, voltei pro campo, alguma coisa tinha mudado, até, em função de uma atuação do Ministério Público, uma... assim, um trabalho intenso de restringir o trabalho infantil, que era muito comum na cultura do fumo. Sim, sim, certo. Porque o que acontece com o fumo? O que acontece com o fumo familiar também é o seu problema, né? Exatamente. Ele tem essa característica, que eu achava muito interessante, porque a... veneno por veneno, existe mais veneno na cultura da soja, em algumas outras culturas, milho, vai mais veneno, entende? Mas o que que tem o fumo? Você não consegue... O produto final dele são essas grandes folhas, né? Folhas desse tamanho. E você não consegue levar as máquinas que estão lá pulverizando. Ela não é uma cultura ainda muito manual, né? Existe, assim, um cuidado pra não danificar a planta, que faz com que o agricultor fique muito em contato com a planta, né? Então, e ele... e tem uma produtividade alta por hectare, né? Então, o agricultor, ele... o pequeno agricultor, hoje, ele... é muito difícil ele conseguir ter uma boa renda da soja ou do milho, por exemplo, né? Sim, porque precisa de uma grande área e maquinário e tudo, né? Exatamente. Maquinário e uma grande área. O fumo é diferente. Certo. Você precisa de algum maquinário, mas não é um grande maquinário. Existe um investimento na estufa, né? Que é um investimento grande, mas você consegue ter uma produtividade maior numa área menor, né? Então, é por isso que essa região centro-sul do Paraná, que é uma região de baixo IDH, e ainda de propriedades pequenas, por uma característica também de relevo e tal, ela é propícia para esse... para o pequeno proprietário. E o pequeno proprietário encontrou no fumo a alternativa para continuar no campo. Certo. E não ter que ou vender, né? A parte dele e tal. Mas, por outro lado, é uma cultura maléfica nesse sentido, né? Exatamente. Então, é uma questão muito complexa. Não dá para você atacar um flanco da questão sem considerar os outros. Claro. Existe uma questão social gigantesca aí. Não dá para simplesmente denunciar um aspecto sem olhar para os outros. Certo. E foi isso que eu encontrei, sabe? Existia uma consciência maior em relação ao uso dos herbicidas, né? Existia essa questão mesmo do trabalho infantil, existia toda uma atenção e também uma tensão grande. Porque eles, então, através de reportagens da mídia, da grande mídia, eles foram muito atacados, né? Eles são agricultores que estão lá tentando buscar sua subsistência, mas estavam sendo muito atacados por estar nessa cultura, né? Então, eu senti que existia um contexto maior que eu só ia conseguir dar conta se eu conseguisse muito devagar realmente ir observando as questões ao invés de ficar enunciando, dizendo quais eram os problemas ou ficar entrevistando de uma pessoa dizia que era bom, outra pessoa dizia que era péssimo, sabe? Eu achei um debate que não me pareceu interessante enquanto filme. Certo. Né? E daí foi esse processo do filme. Certo. Então, assim, você selecionou ali, digamos, os personagens que a gente vai vendo eles aos poucos, né? Isso. É interessante falar que não é um documentário do jeito que a gente imagina ele mais tradicionalmente, dentro dessa tradição televisiva, né? Da entrevista direta. Como a gente está fazendo aqui agora, né? Isso, isso. Exatamente, uma entrevista, né? Então, claro, é uma tendência, né? Se a gente pega o cinema documental, assim, ele tem essa tradição também de observar, né? Exatamente. Como que você foi montando isso, se aproximando, dizer, ó, é esse arco dramático que eu quero contar, né? Eu quero acompanhar aqui essa pessoa ou aquela outra pessoa. Como que você foi selecionando isso? Porque como realização, assim, é muito interessante a gente ouvir, né? Você falar sobre isso, assim, porque cada cineasta tem o seu... Claro. A sua forma, né? E cada filme também tem o seu... Cada filme também. Pede alguma coisa, né? Então, com esse, o que aconteceu foi isso, né? Eu estava, assim, com uma pesquisa de dois meses e, de repente, eu me dei conta de que aquele roteiro, aquela proposta de documentário que eu tinha, eu não queria mais fazer aquele filme, né? Então, o que eu fiz? No entanto, a safra estava começando e eu não poderia perder. Acabou que a minha estratégia foi a seguinte, o que era para durar uma safra, um ano, acabou durando dois anos e meio de filmagem, né? Então, o que eu fiz, eu não tinha condição de ficar lá o tempo todo, né? Porque são oito, nove meses, né? Entre o começo e o final da safra e também é uma região aqui próximo de Curitiba, Ele tem um acesso até tranquilo. Exatamente, né? Em duas horas e meia, três horas, eu conseguia estar lá, né? Então, eu montei um programa de estar, de ir para o interior, três, quatro dias por mês, ao longo de um período mais longo, né? E daí, o que eu fiz nessa primeira safra foi filmar o trabalho dos fumicultores, né? Então, eu tinha, nessa época, eu comecei com oito famílias, né? Nesse tipo de documentário, que eu inclusive dou aula de documentário, que eu digo às vezes é melhor você começar com mais, porque é muito comum de um ou outro personagem ficar no meio do caminho, você não conseguir desenvolver ele, né? É um material muito incerto. Então, eu comecei com oito, o filme termina com cinco personagens, né? Processo normal. Seus núcleos familiares. E ao longo desse ano, então, foi acontecendo isso, né? Alguns personagens foram ficando pelo caminho, por questões diferentes. E daí, no final dessa primeira safra, eu já tinha uma relação, daí mais, de uma confiança grande com esses fumicultores, né? Com essas famílias. Então, a partir desse trabalho, desse acompanhamento e até de um entendimento maior de toda a questão, eu daí escrevi um roteiro, que era um roteiro, era um grande mosaico de temas e que eu, então, a estrutura ficou mais ou menos assim. Eu tinha, então, duas mulheres, né? Uma que é uma fumicultora que, pela intoxicação e que gerou uma limitação motora mesmo, né? Um problema neurológico, ela parou de andar por uma intoxicação com veneno, ela teve que sair do campo. Então, ela mora na cidade, mas ela sonha em trabalhar com fumo. Ela tem toda uma... ela não consegue se desligar, na verdade, da terra, né? Tem uma coisa que ela fala muito, que é as bonecas de fumo, né? Essa coisa que lembra a infância e que ela sempre quis trabalhar desde... O sonho dela sempre foi trabalhar com o fumo em si, né? Exatamente. Ela queria ter ficado no fumo. Por mais que ela esteja, hoje em dia, imobilizada de alguma forma por causa disso, né? Então, ela sonha com isso à noite, quase toda noite, ela fala, né? Você tem um drama ali já. Exatamente. E daí, como ela... pra mim, no filme, poderia ser simplesmente ela tentando resgatar essa história dela de alguma forma, né? E é isso que ela faz ao longo do filme, com aquele dispositivo que, então, a gente... Que era algo que acontecia, mas não exatamente daquela forma no filme, Que ela, a partir de um trabalho da filha dela, ela começa a relembrar a história dela e recontar e ensaiar a história dela E a gente vai vendo, então, através desses ensaios dela, a gente vai, então, conhecendo a história dela ao longo do filme, né? Isso numa ponta. Na outra ponta tem a Jôce, que é essa plantadora de fumo, filha de uma família que trabalha com fumo já há algum tempo E que tá angustiada, que fez um curso de educação física na faculdade, lá em União da Vitória E quer muito sair do campo, né? Então, ela tá nessa angústia de querer sair e do outro lado, essa pessoa que gostaria de voltar, mas não pode, entendi E no meio disso, tem, então, três fumicultores homens, né? E, de certa forma, eu dei pra cada um deles um papel, uma função no filme, né? Tem uma família que vai trazendo sempre, é uma família que planta há muito tempo E hoje o chefe da família é filho desse senhor, que também era fumicultor Então, eles vão, assim, de certa forma, olhando fotos ou mesmo trabalhando A gente vai vendo o quanto aquilo se transformou numa tradição, né? Ao longo do tempo Certo. Você consegue ver determinados enquadramentos do filme lá Que tem lá a foto da mãe, só que tem a da avó do lado E uma mais nova, por exemplo Tem essa coisa de estar naquele local há muito tempo E talvez isso seja um drama, né? Pra menina que queira sair, né? Que quer ir pra cidade É sempre um rompimento muito grande Que também são comunidades mais localizadas, bem tradicionais, né? Exatamente Tem uma coisa ali da imigração e tal Que sempre esteve naquele... São comunidades pequenas do interior, né? Exato Que preservam um tipo de vida que a gente, hoje, é muito diferente pra gente Sim, sim, sim De um modelo e de uma... E desse sentido mesmo de comunidade, né? Das pessoas se ajudarem, todo mundo se conhecer E ter a igreja, ter uma identidade mesmo Enquanto comunidade, né? E o modo de vida que a gente também, de certa forma, tá vendo desaparecer É... E daí tem... E tem essa figura que é o Seu Zauri Que é um plantador... É um fumo pequeno, muito pequeno fumicultor E que tem, assim... Que planta de uma forma manual bem antiga, né? A estufa dele, que hoje em dia são todas estufas com controle eletrônico de temperatura e tal A dele, ele ainda tem o termômetrozinho Que fica pendurado num fio que vai lá pra dentro E uma janelinha que ele puxa e abre e vê Daí vê se põe mais fogo ou se não põe, né? E ele tem uma visão, por ele estar mais à margem ainda do processo econômico, né? Certo Ele tem uma visão quase mística, assim, do que tá acontecendo, né? E pra mim ele tem essa participação importantíssima no filme Em que ele relata um pesadelo que ele tem Do que seria o fim do mundo, né? E daí ele sonhou com o fim do mundo acontecendo na estufa dele É uma cosmogonia, assim, de... Oi? É uma cosmogonia, eu quero ir explicando, né? O nascimento, no caso, o fim do mundo, né? Exatamente Que coisa maluca, e daí que aconteceu dentro da estufa, né? É uma parte bem maluca do filme, né? Então esse sonho dele tá ali, assim Ele vê tudo isso, o mundo inteiro acontecendo dali A história lá que ele conta Que ele quis falar, na verdade, daquele incêndio que deu em Santa Maria No Rio Grande do Sul, e ele fala São Paulo, né? Mas ele, enfim, capta a essência daquilo Ele faz uma reflexão sobre o que aquelas pessoas viveram ali, né? Dentro da... com aquela fumaça que tomou conta e elas morreram E aquilo foi o fim do mundo pra elas Uma reflexão que eu acho super interessante, né? E tudo isso tá ali permeando o filme Então tem um aspecto, assim, muito pragmático, né? Do dia a dia, do plantio, assim, bem até descritivo Dessa cultura E tem várias questões pessoais que permeiam tudo isso, né? A angústia da Jô, se querendo ir embora E tem daí algumas questões, assim, mais globais E outras até místicas, vamos dizer assim Que pra mim esse personagem traz Mas é interessante, né? É uma função interessante num filme Quando ele consegue ser localizado Mas ao mesmo tempo falar De algo muito maior, né? Algo muito mais... É aquela coisa, né? Aquela velha coisa de falar da vila, mas fala do mundo, né? Sim, sim Então tem isso, isso Eu acho bem interessante É, isso é uma tentativa, assim, né? Certo, eu acho bem sucedida De tratar também desses elementos Que são as coisas que a gente encontra Encarando realmente um tema como esse E construir uma narrativa Foi muito desafiador Então, Marcelo, eu queria que você falasse um pouco Sobre a questão da misancene, né? Porque tem, enfim, situações ali Que você foi conversar com eles Dirigiu eles de alguma maneira Você já tem uma experiência com a direção de atores Nesse caso, não atores, né? Essa experiência bem bacana Desse tempo que você passou lá E também isso conectado com a fotografia, né? Elisandro Dalsinha, o seu fotógrafo nesse filme, né? Como que isso aparece, né? Porque isso deixa muito preciso Esse sentido do que você quer falar, né? Através dessa misancene Comente um pouco essa questão Eu tive dois parceiros criativos fundamentais nesse filme Um deles foi o Elisandro Dalsinha, diretor de fotografia E o outro foi o João Mena Barreto Que é editor, né? Que também é um grande editor aqui Certo, e num documentário você precisa de um grande editor Porque, afinal de contas, você tem muito material, né? Então, eu trabalhava muito com o Eli De uma forma muito livre Mesmo, até porque o Eli entendeu o espírito da coisa Logo no começo E era isso Eu tinha, na verdade, um sentido da cena Tinha algumas coisas a propor Ali, de misancene Mas o Eli frequentemente definia o quadro Ou mesmo a partir do que estava acontecendo Ele estava sempre muito ligado Para dizer, olha, olha lá Olha lá o que está acontecendo Apontava a câmera Às vezes para o outro lado Para pegar um detalhe Que realmente dava todo sentido para a cena Então, foi uma parceria mesmo em campo E a mesma coisa com o João Com o João na edição O João fez a maior parte do som direto Ele também faz som direto Trabalha como técnico de som direto E com isso ele teve uma familiaridade com o material E sentou na mesa de edição Para ir compondo E ele criou várias conexões ali Que realmente, por isso que ele assina comigo o roteiro também O roteiro final do filme Por conta desse trabalho que os dois tiveram E conversar com os atores Não atores no caso Mas com os personagens Como que você chegava neles Qual que era o objetivo ali Para cumprir o objetivo da cena Exatamente Porque tem sempre aquele medo de Não pode parecer que está totalmente encenado Exatamente Isso de alguma maneira enfraquece a visualidade Quando o artifício fica evidente demais Exato Então, eu reconheço o artifício quando vejo Eu reconheço eles atuando Mas isso também me toca bastante De ver eles Essa situação em que eles estão atuando a vida deles Porque é disso que se trata Todas as situações que estão ali Mesmo que não Eu vou dizer assim Que 50% do filme é encenado com eles Mas todas as situações que eles encenam São situações que eles viveram Ou que eu vi acontecendo E depois falei Puxa, lembra daquele dia que aconteceu assim Vamos agora encenar isso Ou mesmo de coisas que eles me contaram E daí a gente fazia algum tipo de jogo de cena com isso E esse trabalho Se trata assim Como a gente está falando de atores que não são atores profissionais Para mim se trata de alguma forma De eles não atuarem Mas de dar para eles Algum objetivo dentro da cena Eu dava alguma tarefa para eles Dentro da cena E que fosse Ah, então você vai ficar aqui Você vai dirigir esse carro Então você vai cuidar Você vai dirigir rápido Porque isso vai gerar tensão Ou tem uma situação em que O pai da Josi está conversando com ela no telefone Então eu liguei Essa situação aconteceu Do técnico da internet Que estava dando problema lá na antena No sinal da internet na casa deles Mas nesse dia eu então liguei E daí através das perguntas que eu fazia Então o que eu disse para eles É que a situação era Estava dando problema na internet Algo que era familiar para eles E que eu E que existia essa situação Da inscrição no concurso Que também era algo Que estava acontecendo justamente naqueles dias Certo Só que eu então ia ligar Como se fosse o técnico da internet E daí eu aproveitei Vamos dizer Na linha telefônica Esse papel Para ficar fazendo as perguntas Ok, sim Você foi o entrevistador ali Foi o entrevistador ali Fazendo um papel Escondido E às vezes também isso acontecia Com eu dando este papel Para algum personagem Que estava dentro Que estava no contexto Ok Sim, sim Então de certa forma era isso Existiam algumas informações Ou mesmo alguns conflitos Questões que precisavam aparecer E daí eu dava quase que Esse papel de instigador Ou de provocador Para alguém que estava ali presente Em cena E nas outras situações Que eu digo de encenar Eram coisas Daí mais simples Ele entendia O que ele tinha que fazer E eu simplesmente dizia Então você vai fazer daqui Vai entregar ali Eu trabalhava Compunha o quadro E daí propunha Alguma mise en scène Certo O que que Toda essa experiência O que que esse filme Te ensinou Como realizador Como realizador Depois Enfim A visualidade Olha eu vou dizer Que foi uma escola Foi um processo Riquíssimo Eu realmente Vou guardar Esse filme Como com muito carinho Para o resto da vida Eu aprendi muito sobre Sobre Mesmo sobre o contexto Que a gente estava gravando Mas também muito Sobre cinema Sobre o que é fazer cinema Para mim Pensar mesmo O que é Como é Como é isso Como é você ter Um universo Como é a minha relação De interesse Por esse universo Tentar reconhecer O que realmente me toca Naquilo que me comove Naquilo que eu estou vendo E às vezes E no meu caso Frequentemente Não se trata de falar Do que é mais importante Assim Talvez no senso comum Mas do que É realmente Daquilo que me Que me toca mais Num aspecto Pessoal Sabe E que ainda Que tenha sido Uma exploração Existe algum compromisso Com uma questão Aqui Eu consegui Entrar um pouco Mais nisso Assim No que que me interessava De uma forma Muito pessoal Nesse Nesse lugar Nessas pessoas Olhar pra isso E dar atenção Pra isso E também Lidando com essa limitação De não ter atores E não poder contar Com um subtexto Que faz parte Do trabalho do ator Pensar mesmo Em soluções De situações De cenas De misancene Que poderiam Que poderiam De alguma forma Suprir Esse papel Do que seria Que eu poderia Simplesmente Apontar a câmera Pra um ator E pedir pra ele Interpretar aquilo Então Eu acho que pra mim Isso de repensar A situação Pensar no sentido Daquilo E tentar Contando com essa limitação Pensar numa forma Em que aquilo Acontecesse Foi uma grande escola Certo Tá ok Enfim Foi Tem muita Uma viagem Cumprida Mas que valeu Valeu a pena Todo filme é uma jornada É uma jornada Esse realmente foi Tá certo Marcelo Muito obrigado Pela sua presença Aqui hoje Por compartilhar com a gente A experiência Sobre esse filme Volte sempre Aqui no Cine Federal Eu que agradeço Carlos Valeu Prazer estar aqui Valeu Bom O Cine Federal De hoje Fica por aqui Fique atento Aqui aos endereços Que aparecem logo Aqui embaixo A nossa página No Facebook E também O nosso site Acesse lá Pra assistir Esse e outros programas Eu volto na semana que vem Um forte abraço Tchau, tchau